E aí galera, Freemers é Calvário Bigode trazendo mais um vídeo de Garden of War 2 Essa semana muitas novidades, não só de conteúdos que eu tô trazendo aí Que estão, tipo arquivos que estão sendo descobertos dentro do jogo Revelando talvez personagens e habilidades novas Mas, olha só o que a PopCap lançou essa semana São dois pacotes novos com itens pra você comprar em forma de atalho Você paga e desbloqueia automaticamente vários itens Então é como se fosse um atalho O primeiro deles é um pra planta e tem outro que é pra zumbi O de plantas é esse daqui, o Super Fertilizer Upgrade E o outro é o No Brainer's Upgrade, que é só de zumbis As artes inclusive estão lindas, maravilhosas Beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que tem, qual é o conteúdo desses pacotes Vem quatro personagens, caso você não tenha Citrinador Tóxico, Churras Milho, Ervilha de Plasma e Flor Vampira Aí vem quatro gestos, um pra cada um dessas classes Vem 200 estrelas, 50 estrelas arco-íris Que você usa lá pra, por exemplo, abrir os baús da prefeitura Ou abrir o baú pra desbloquear o tronco e a cabra Vem, deixa eu ver, super, pacote de ataque, pacote de defesa e pacote de defesa de dois Deve ser pacotes de robô, no caso vazinhos e ervas daninhas pra você evocar Eu acredito que seja Quatro habilidades, escudo de humor pro citrinador Bomba de feijão sombreiro pra disparar ervilha Multigrão pro milho e o girassol das trevas para o girassol E também vem personalização, que são conjuntos diferentes Um pra cada uma dessas classes também Então o foco é, o foco são nessas, são esses quatro personagens que você vai ganhar Só que você vai ganhar coisas para essas classes Pra você utilizar em outros personagens, em outros girassóis, em outros treinadores, etc A mesma coisa deve acontecer aqui nos zumbis, né Então vamos lá, miolos do café da manhã, você vai ganhar os quatro personagens Miolos do café da manhã, general supremo, paleontólogo e astro do motocross Você ganha quatro gestos, 200 estrelas e também 50 estrelas arco-íris Aí tem aqueles pacotes de ataque e de defesa E quatro habilidades Ultra bola perseguidora do super miolos Mega bomba de cura do cientista Salto foguete do soldado E ultra encontrão do all star E também vem conjuntos de personalização, tá Então vem bastante coisa, ao contrário dos pacotes que eles comumente vendiam Eles, na verdade, venderam várias vezes Vários pacotes de atalhos Pra você adquirir um atalho no jogo Pra você desbloquear logo Algumas dessas habilidades são normais Você pode desbloquear nos pacotes de 35 mil Outras, elas vêm só no Hux Por exemplo, a habilidade aqui Vamos ver O escudo de humor E o multigrão Eles só vieram até agora no Hux Então eu acredito que eles mantenham isso Só no Hux Ah, já a bomba de feijão Sombreiro e o girassol das trevas Você tira nos pacotinhos Você consegue tirar Mas se você quiser Você compra aqui um atalho Pra você já adquirir No zumbis A ultra bola perseguidora Ih, deixa eu ver Só a ultra bola perseguidora Você É a habilidade do Hux As outras três São de pacotes Pacotinhos de 35 mil Porque são habilidades Essas são habilidades Do primeiro jogo, tá E aí você fala Quanto que tá custando? Vamos lá Playstation Cada uma está custando 46 reais 45,90 Ou seja, 46 reais Tá bem mais caro Do que os pacotes Que eles costumavam vender Que eram na base de 30 reais Certo? Pra PC Está custando 60 reais Sim 60 reais 15 reais a mais Como se fosse Eles estão vendendo a 15 dólares No Playstation Deixa eu multiplicar Multiplicar-se por 3 Aqui tá multiplicando Multiplicando por 4 Tá bem mais caro Né? Só que Por incrível que pareça Tá pior ainda Pra quem tem Xbox Está custando 64 reais Está custando 64 reais Ou seja Vamos lá Vamos Se você quiser as duas Você vai gastar aqui 90 reais 92 reais Aqui você vai gastar 120 reais E aqui no Xbox Você vai gastar 128 reais Pra comprar Os dois pacotes Bom Eu aconselho você Esperar um pouquinho Caso você Seja um jogador novo E quer desbloquear Essas coisas Talvez você tenha Pago barato No jogo Coisa que eu vou mostrar Já já Também Você pagou Uma promoção Você pagou lá Bem barato No jogo Ah, então eu vou comprar Esse pacote aqui Vou gastar uns 100 reais Mas vou desbloquear Bastante coisa Cara É bastante coisa Mas também tem Muito mais coisas Pra desbloquear Então não é assim Não vai Você não vai Desbloquear tudo Que tem no jogo Então Se você acha caro Espera um pouquinho Eu tô vendo Uma parada aí Uma parceria Pra ver se eu consigo Ajudar vocês Com essa parada De pacotes Do PVZ Tá Tô vendo aí Uma parada Com uma loja E vamos ver O que eu consigo Ajudar vocês Tá Nada prometido Ainda Calma Tô correndo atrás Pra ver isso daí Porque realmente Eu achei bem caro Principalmente Pra quem tem Xbox Tá R$64 Cada pacote Dá mais de Quase 130 Sai quase 130 reais Os dois pacotes juntos É muito caro E dando certo Essa parada Que eu tô falando Pra vocês aí Que eu não posso Revelar muita coisa Eu trago um vídeo Abrindo o pacote Mostrando certinho Que vem Pra ver se vocês Vão se interessar Realmente Isso aqui Normalmente Fica um bom tempo Fica pelo menos Uns dois meses Disponível Então não precisa Ter pressa Eu acho que pelo menos Um mês Vai ficar disponível Então não precisa Ter pressa Eu vou trazer Alguma coisa Falando disso aqui Talvez Eu espero que eu traga Também Abrindo Tudo que tem Pra vocês verem Se vale a pena Ou não Pra vocês Tá Daí a gente Dá uma olhada Na personalização E nos pacotinhos Ali de defesa Quanto que vem E etc Então aguardem E eu vou aproveitar Esse vídeo Pra passar Algumas dicas Tá rolando Só que infelizmente O prazo Pra vocês aproveitarem Essa dica É bem curto Muito curto Infelizmente Eu não tinha percebido Antes E vai encerrar Hoje No dia que eu tô postando Dia 31 de outubro É o dia das bruxas Era uma promoção Pro dia das bruxas Do mês de outubro E vai encerrar Hoje Então Olha só É uma promoção Pra vocês Divulgarem Pra amigos Que as vezes Não deram chance Para o PVZ Ainda Ou Algum amigo Você tá Seu tá perguntando Se vale a pena Cara Olha essa promoção 67% De desconto No Xbox Tá saindo O jogo Com a edição Com a Com o upgrade Deluxe Já O jogo Mais As coisas que vem No Deluxe Por 36 reais Tá muito barato Claro Se você já tem o jogo O upgrade Ainda não tem promoção Ele custa 30 reais Tá No Xbox Se você tem Playstation Eu acho que tá melhor ainda Deixa eu dar um zoom aqui Tá mostrando aqui O jogo base Por 41 E Com o upgrade De Deluxe Por 53 Mas Eu acho Quem tem PS Plus A assinatura Que permite Você jogar online Esse jogo Eu acho Que sai por 17 Sim Eu acho Que voltou Aquela promoção Então você Que tem Playstation Dá uma olhada Vê se tá por 17 Reais Divulga Para os seus amigos Faz a comunidade Crescer Beleza Então aí você chama Seus amigos Você pode Eu conheço muita gente Que tem o jogo Mas os amigos Não acompanham Não vieram Jogar Então vale a pena Você divulgar Essa promoção Aí o cara Vê que tá barato Compra E acaba experimentando Aí vai gostar Ou não É outra parada A versão normal Também do jogo Também tá em promoção No Xbox Por 27 reais Então se a pessoa Não quiser comprar Deluxe Por 27 reais Ela compra O jogo Tá incrivelmente barato Eu vou deixar Na descrição Links Pra vocês Irem direto Ao produto Pra vocês comprarem Só que não Para por aí Você que tem Xbox Meu amigo Cara Eu Como eu falei Eu me embananei Essa semana Eu não percebi Essas promoções Tá rolando Outras promoções Muito loucas Cara O FIFA Tá por 168 O FIFA 19 Acabou de sair 168 No Xbox E olha só Isso aqui No Battlefield 1 Eu postei ontem Que o Battlefield 1 Vai sair No Games with Gold Quem assina Xbox Live Gold Vai ganhar O Battlefield 1 Pra download A partir de novembro Tá Dia 1º de novembro Amanhã Você já vai poder Baixar o Battlefield 1 Só que Tem uma promoção Rolando Que terminar Hoje Que é O passe Prêmio De graça Você Vai adquirir De graça O passe Prêmio Então você tem Que pegar O passe Prêmio Hoje E amanhã Você vai baixar O jogo De graça Pela sua assinatura Da Live Gold Então Eu não tinha Me atentado A essas promoções Essas coisas Loucas Que estão Acontecendo Em outubro Uma promoção Muito doida Então Vem aqui Você vai obter De 200 reais Que o passe Custa Vai sair De graça Pra você Vocês podem ver Aqui Faltam 18 horas Pra encerrar A promoção Vai encerrar Mais ou menos No dia Primeiro Mas vai ser De manhã Lá pelas 6 da manhã Então Compra Você tem Até hoje Pra comprar Ou comprar Algum jogo Que está em promoção Tem outros jogos De promoção Você pode navegar E descobrir Mas Eu trouxe Esses destaques Que eu achei Interessante Entendeu E também Do PVZ Claro Então Em 18 horas Vai acabar Essa promoção 18 horas Do momento Que eu estou gravando Estou gravando Aqui mais ou menos É quase Uma da tarde Então Aproveitem Beleza Então É isso aí Tem coisa nova No PVZ Só que está caro É coisa que acabou De lançar Por 45 No Playstation No Playstation E 64 No Xbox Colocam aqui Em português Como atualização Cuidado Não é Uma atualização Paga Não É um DLC De atalho Pra você Conseguir desbloquear Então não vá achando Que tem coisa nova No jogo Não é coisa nova Mas como eu mostrei Pra vocês No Xbox Está extremamente caro Tanto O pacote Das plantas Como o pacote Dos zumbis E Esperem Calma Que eu estou Correndo atrás Pra ver Alguma coisa Pra vocês Não perderem Tanto dinheiro Assim Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu vou ficando Por aqui Um grande abraço Do bigode E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo